Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas inscrições do concurso da Prefeitura de Antônio Prado. Nesse vídeo vou mostrar para vocês as principais informações sobre o concurso e também, claro, os cursos preparatórios que nós aqui do PGF Concursos temos para ajudar vocês na preparação. A banca organizadora deste concurso é a Legale Concursos. É uma banca que faz muitos concursos para prefeituras aqui no Rio Grande do Sul e será a banca organizadora do concurso aqui do município de Antônio Prado. Então, acessando o site da Legale Concursos, vocês encontram esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, caso vocês queiram acompanhar olhando já o edital. Vamos começar vendo os cargos oferecidos neste concurso. Tem oportunidade para advogado, com remuneração de R$ 4.546,00, para trabalhar 20 horas semanais. Tem um cargo de ensino fundamental completo, que exige apenas o ensino fundamental, que é o cargo de agente de atendimento, que tem uma remuneração de R$ 2.082,00. Tem o agente de combate a endemias, que exige também ensino fundamental, com remuneração de R$ 2.742,00. Agente de manutenção de reparos, agente de serviços gerais, ambos cargos, então, que exigem apenas ensino fundamental completo, sendo uma vaga para o agente de reparos e cinco vagas para agente de serviços gerais. Tem o cargo de analista tributário, que é para quem é formado em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito. Tendo alguma dessas formações, pode concorrer para esse cargo, que tem uma remuneração de R$ 5.192,00. O concurso oferece uma vaga para o cargo de arquiteto urbanista, para trabalhar 20 horas com remuneração de R$ 4.546,00. Tem oportunidade em cadastro reserva para o assistente social. O assistente social, para 30 horas semanais, recebe R$ 5.192,00. Tem oportunidade para atendente de creche. São cinco vagas, com um vencimento de R$ 1.774,00, para trabalhar 40 horas semanais. Com esse mesmo vencimento, tem oportunidade também para auxiliar de farmácia, também um cargo de ensino fundamental. Duas vagas para auxiliar em saúde bucal, tendo que ter ensino médio, mais o curso de auxiliar de saúde bucal, para trabalhar 20 horas semanais, com a remuneração de R$ 1.466,00. Esse concurso oferece ainda oportunidades em nível superior para bibliotecário, com remuneração de R$ 5.192,00. Oportunidade para carpinteiro, e aqui tem que ter concluído pelo menos o quinto ano do ensino fundamental, remuneração de R$ 2.082,00. Tem o cargo de contador para trabalhar 20 horas semanais, remuneração de R$ 4.546,00. Tem o cargo de controlador interno. Para concorrer a esse cargo, tem que ter superior em administração, ou administração pública, ou ciências contábeis ou direito. E tem que ter também carteira de habilitação, carteira de motorista, na categoria B. Aqui, para trabalhar 40 horas semanais, tem a remuneração de R$ 5.192,00. Educador social, tem uma vaga, para trabalhar 40 horas semanais, com uma remuneração de R$ 2.405,00. Tem também oportunidade para eletricista, 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00. Enfermeiro, 40 horas, remuneração de R$ 7.993,00. Tem oportunidade para engenheiro agrônomo e engenheiro civil. O engenheiro agrônomo é para 30 horas e o engenheiro civil para 20 horas, com as remunerações respectivas. Tem oportunidade também para farmacêutico, para 30 horas semanais, uma remuneração de R$ 6.820,00. Para fiscal ambiental, aqui uma boa oportunidade para quem tem apenas ensino médio completo. Tem que ter o ensino médio completo e a carteira de motorista na categoria B. Para esse cargo pessoal, remuneração de R$ 4.018,00, para trabalhar 40 horas semanais. Tem também oportunidade de fiscal lotador, também um cargo de ensino médio, com remuneração de R$ 4.018,00. Então, quem tem nível médio pode escolher entre esses cargos de fiscal, com essa excelente remuneração. Tem o fiscal sanitário. Para ser fiscal sanitário, é necessário ter ensino superior em medicina veterinária ou engenharia de alimentos ou nutrição. E também tem que ter carteira de habilitação na categoria B. R$ 5.192,00 é a remuneração para esse cargo. Fisioterapeuta, 30 horas semanais, remuneração de R$ 4.546,00. Fonoaudiólogo, para 20 horas semanais, remuneração de R$ 4.018,00. Mecânico, é um cargo que tem que ter até o sexto ano completo do ensino fundamental. Para trabalhar 40 horas, tem um vencimento de R$ 2.742,00. Tem diversas oportunidades para médico. Tem ainda o médico veterinário. E quem tem medicina veterinária pode escolher se concorre para o cargo de 20 horas ou de 40. Para 20 horas, a remuneração é de R$ 4.546,00. Para 40 horas, remuneração de R$ 7.993,00. Tem os cargos de monitor. E o monitor tem que ter apenas ensino médio completo, remuneração de R$ 2.405,00. Cargo de motorista tem que ter a CNH na categoria D. E no mínimo, o sexto ano do ensino fundamental, remuneração de R$ 2.742,00. Para nutricionista, também tem oportunidade com remuneração de R$ 5.192,00. Odontólogo, com remuneração de R$ 9.000,00 para 40 horas semanais. Operador de máquinas e equipamentos tem que ter o sexto ano do ensino fundamental e CNH na categoria D. Aqui tem uma excelente remuneração de R$ 3.388,00. Pedreiro, remuneração de R$ 2.000,00. Tem que ter pelo menos o quinto ano do ensino fundamental. Professor de séries iniciais. Para essa habilitação aqui são 20 horas semanais. E tem uma remuneração de R$ 2.210,00. Tem também professor em outras áreas. Professor de artes, professor de educação física, língua inglesa, ciências, geografia, história e língua portuguesa. E ainda matemática. Todos os professores é para 20 horas com remuneração de R$ 2.210,00. Tem oportunidade para psicólogo. São duas vagas para psicólogo, 20 horas semanais, com a remuneração de R$ 4.018,00. Secretário de escola é mais um cargo de ensino médio. E para esse cargo a remuneração é de R$ 3.006,00 para 40 horas semanais. Tem o cargo de técnico agrícola, com essa remuneração de R$ 3.000,00. Técnico em contabilidade, também com essa mesma remuneração. Técnico em enfermagem, com remuneração de R$ 3.681,00. E ainda o topógrafo para 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.742,00. Vejam, então, que são muitas oportunidades nesse concurso. E é importante que vocês escolham o cargo que seja mais compatível com a formação e com o que vocês gostam de fazer. Para isso, tem um anexo aqui no edital que mostra o que faz cada um desses cargos. Lá vocês podem conferir mais informações para escolher a melhor opção. Vocês perceberam que alguns cargos têm vagas imediatas e outros são cadastro reserva. As prefeituras costumam fazer os seus concursos, na sua grande maioria, em cadastro reserva. E aí, conforme surjam vagas ao longo dos próximos anos, a prefeitura vai convocando os aprovados. Então, mesmo quando o concurso é cadastro reserva, vale a pena fazer. Porque é muito comum que as prefeituras convoquem muitos aprovados, além das vagas que são colocadas no edital. Bom, seguindo com a análise aqui do edital, temos os valores de inscrição aqui no item 4 do edital. Para cargos de nível superior, você vai pagar R$ 120,00 de inscrição. Para nível médio ou técnico, R$ 80,00. E para os cargos de nível fundamental, o valor da inscrição é de R$ 60,00. A inscrição, você faz pela própria internet, no site da Legal e Concursos. Você vai te cadastrar no site e pelo teu login, você vai gerar a inscrição, vai gerar um boleto. Pagando o boleto, está inscrito no concurso. Muito bem, vamos agora ver como serão as provas desse concurso. Porque aqui tem informações importantes, dependendo do cargo para o qual vocês vão concorrer, mudam as disciplinas a estudar. A gente tem essa informação aqui no item 6 do edital. E eu vou começar mostrando para vocês o conteúdo para os cargos de professor. Esse conteúdo é somente para quem vai fazer para professor. Para os outros cargos, o conteúdo é diferente. Professor, professores, para vocês a prova é constituída por 60 questões e ela vai valer 60 pontos. Além dos 60 pontos da prova, vocês podem fazer mais 10 pontos com títulos. Caso vocês tenham já doutorado, mestrado, especialização, isso conta pontos para a prova de títulos. Muito bem, quanto às questões, quais são as disciplinas? São quatro disciplinas que vocês têm que estudar para esse concurso. Cada uma das questões vale um ponto e você tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina. Não pode zerar nenhuma. Além disso, você tem que acertar no mínimo metade da prova. Quer dizer, se a prova tem 60 questões, tem que acertar no mínimo 30 para não ser eliminado no concurso. As disciplinas são língua portuguesa, legislação, fundamentos da educação e conhecimentos específicos. Eu já vou mostrar para vocês no anexo o que vocês têm que estudar dentro de cada um desses assuntos. Se você vai fazer para qualquer cargo de professor, tem que estudar essas quatro disciplinas. Para todos os cargos de professor, o conteúdo de português, legislação e fundamentos da educação é igual. O que vai mudar de um cargo para o outro é o conteúdo de específicos, porque o específico são assuntos específicos da área para a qual você vai concorrer. Então, para o professor de história, são assuntos ligados à história. Para o professor de matemática, questões de matemática. Para o professor de séries iniciais, questões envolvendo esse trabalho de séries iniciais. Bom, de todos esses cargos, nós só temos curso completo para o cargo de professor de séries iniciais. Então, se você vai fazer esse concurso para professor de séries iniciais, você pode estudar com o nosso curso completo. No curso completo para professor de séries iniciais, você vai ter acesso a todos os conteúdos para essas 60 questões. Quem vai fazer para professor das outras áreas, para professor de anos finais do ensino fundamental. Nós não temos curso completo, mas a gente tem o módulo básico. No nosso módulo básico, vocês têm todo o conteúdo para as 45 questões de português, legislação e fundamentos da educação. Só não vai ter no curso específicos, porque específicos nós só temos no curso completo de professor de séries iniciais. Então, para qualquer cargo de professor, você pode se preparar com o nosso curso preparatório. Agora, vamos ver os demais cargos de nível superior, que não são os cargos de professor. Se você vai fazer o concurso para qualquer outro cargo de nível superior que não professores, este é o conteúdo que você vai ter que estudar. Aqui também serão 60 questões, vale um ponto cada questão, não pode zerar, tem que acertar no mínimo 30. Além desses 60 pontos dessas questões, pode fazer mais pontos se tiver títulos, mais 10 pontos de títulos. Aqui, pessoal, para todos os cargos, vocês vão ter que estudar língua portuguesa, são 10 questões, matemática, 10 questões e informática, 10 questões. Da legislação serão 15 questões, e dos conhecimentos específicos do cargo, mais 15 questões. E aqui, para qualquer cargo de nível superior que você vá fazer, você pode estudar com o nosso curso chamado Módulo Básico para os Cargos de Nível Superior, que tem no curso todo o conteúdo aqui de português, matemática, informática e legislação. Nós só não teremos no curso os conteúdos previstos na disciplina de específicos, porque se muda de um cargo para o outro, e nós não temos completo para nenhum dos cargos aqui. Então, esse é o conteúdo para quem vai fazer para os cargos de nível superior. Agora, quem vai fazer para os cargos de nível médio ou técnico, não tem prova de títulos, é apenas essa prova com 60 pontos. Também são 60 questões, valendo um ponto cada. Tem que acertar no mínimo uma em cada, não pode zerar nenhuma disciplina. E tem que acertar no mínimo metade do total da prova. Aqui vocês vão ter 10 questões de português, 8 questões de matemática, 8 questões de informática, 8 questões de conhecimentos gerais e atualidades, 13 questões de legislação, e 13 questões de conhecimentos específicos. Para esses cargos, nós também não teremos curso completo, mas temos um módulo básico com os conteúdos de língua portuguesa, matemática, informática e legislação. No nosso módulo básico para os cargos de nível médio e técnico, você vai ter o conteúdo para essas quatro disciplinas. Atenção, o nosso curso preparatório não vai abranger os conteúdos de atualidades e conhecimentos gerais e específicos de cada cargo. Nós não teremos no curso esses dois assuntos. Quem vai fazer o concurso para os cargos de nível fundamental também tem uma prova com português, matemática, atualidades, legislação e específicos. Sendo 60 questões, também vale um ponto cada, e tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo metade da prova. Quem quiser estudar para esses cargos de ensino fundamental, com o nosso curso preparatório, nós temos um curso com os conteúdos de português, matemática, legislação. Também não temos conhecimentos gerais, atualidades e específicos para os cargos de ensino fundamental. E tem ainda os cargos de ensino fundamental que têm prova prática, que são as mesmas disciplinas, só vai mudar a pontuação que tem mais 20 pontos da prova prática. Também para esses cargos, nós temos no curso português, matemática e legislação, não temos conhecimentos gerais específicos de cada cargo. Então é isso, assim que está distribuída a prova que vocês vão enfrentar, vocês terão 4 horas para resolver essas 60 questões da prova. Então vocês podem calcular que vocês vão ter mais ou menos 1 hora para cada 15 questões. Dentro de 1 hora, vocês têm que resolver pelo menos 15 questões para conseguirem, dentro das 4 horas, resolver as 60. Eu recomendo que vocês já treinem com questões, e inclusive no nosso curso preparatório nós disponibilizamos questões para que vocês já se acostumem com essa situação que vocês vão enfrentar lá no dia da prova. A prova é objetiva, cada questão vai ter um enunciado e 5 opções de resposta, e tu vai marcar em cada uma delas a correta, que vão ser designadas com as letras A, B, C, D ou E. Muito bem, vamos dar uma olhada agora nos conteúdos desse edital, que eu sei que vocês estão ansiosos para saber o que vocês precisam estudar. A gente vai encontrar isso lá nos anexos do edital, estou passando mais rapidamente. O anexo 1 do edital apresenta as atribuições de cada cargo, e se tu está em dúvida em qual cargo se inscrever, nesse anexo tu vai conseguir entender o que faz o ocupante do cargo, porque para cada cargo tem uma descrição dos deveres e atribuições. Bom, passado esse grande anexo, porque são muitos cargos nesse concurso, passado esse grande anexo, nós vamos encontrar os conteúdos que vocês precisam estudar aqui no anexo 2 do edital. Quem está acompanhando aí é a página 52 do edital. E começa, então, mostrando o conteúdo para os cargos de nível fundamental, que é um conteúdo mais simples do que os de nível médio e superior. Por ser um conteúdo mais simples, nós temos os cursos diferentes, conforme o cargo para o qual o VAT candidatar. Então, nós temos um curso para os cargos de nível fundamental, outro para os cargos de nível médio, outro para os cargos de nível superior, e outro para os cargos de professor. Temos ainda o completo para professor de séries iniciais, porque os conteúdos são diferentes mesmo, por isso é importante que vocês adquiram o curso adequado para estudar direcionado para a prova. O primeiro aqui, o conteúdo de português para cargos de ensino fundamental, é mais simples. Então, o professor Daniel gravou um curso direcionado para esses concursos de nível fundamental, que é uma abordagem mais simples sobre a língua portuguesa, que o professor Daniel vai ensinar para vocês esses assuntos no curso, e terão aí questões também para vocês praticarem. Na disciplina de matemática, o conteúdo também de ensino fundamental é bem menor que os demais. E aí a professora Maria Alice gravou um curso também direcionado para vocês que vão fazer para ensino fundamental, mostrando para vocês as principais informações sobre esse conteúdo, que envolve a numeração decimal, números naturais, o MMC e o MDC, sistema monetário, sistema de medidas e porcentagem. O conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades é um conteúdo que o edital pede para os cargos de nível fundamental, médio e técnico. Nós não temos no curso esse conteúdo, porque esse conteúdo aqui, ele é bem amplo. Seria difícil, em tão pouco tempo até a prova, gravar um curso trabalhando todos esses assuntos. Mas aqui, pessoal, vocês poderão buscar por conta própria informações sobre esses assuntos pela própria internet. Começando com os conhecimentos sobre o município. Vocês devem acessar o site da Prefeitura e da Câmara. Geralmente, no site da Prefeitura, vocês vão encontrar informações sobre a história do município, porquê do nome do município, ano de fundação do município. Todas essas informações vocês devem saber, porque isso é bastante perguntado em prova. Também é importante que vocês saibam informações gerais sobre a história e geografia do município e sobre a região que cerca o município. Esse ponto aqui trata dos três primeiros itens de conhecimentos gerais. Da própria internet, você vai buscar essas informações sobre o município. E é dali mesmo que a banca retira as questões também. Então, é muito importante vocês acessarem principalmente os sites da Prefeitura e da Câmara. Também sendo útil outros sites, como o Wikipédia, por exemplo, que reúne informações sobre o município. Bom, e aí nós temos outro conteúdo, que é o mais amplo, que envolve atualidades, que são assuntos que estão acontecendo no Brasil. Principalmente no Brasil, mas também no mundo. E aí tem vários assuntos. Como que eu sugiro que vocês estudem esses assuntos? Peguem cada um deles e vão jogando informações no Google para buscar informações sobre esses assuntos. E aí tem uma série de assuntos listados aqui. E é importante que vocês busquem as informações, o que está circulando em jornais sobre esses assuntos. Principalmente jornais aqui do Rio Grande do Sul, mas também alguns jornais do Brasil, também vale a pena buscar essas informações. O próximo conteúdo que nós temos é o conteúdo de legislação. Apesar de nós estarmos no conteúdo de nível fundamental, esse conteúdo de legislação é igual para todos os níveis de escolaridade. Então, se você for fazer para nível fundamental, médio, técnico, superior ou professores, o conteúdo de legislação é o mesmo. Aqui as aulas serão todas comigo e nós vamos estudar esses quatro assuntos que estão na legislação. São eles a lei orgânica do município, o regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores do município, a Constituição Federal, mas não é toda ela, apenas os artigos aqui listados, e ainda a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92. Eu já gravei as aulas sobre esses artigos da Constituição e sobre a lei de improbidade. Então, adquirindo o curso hoje, você já vai ter acesso a essas aulas de legislação da Constituição e da lei de improbidade. No final de cada assunto tratado, tem questões que eu elaborei para que vocês possam tentar resolver já treinando para a prova. Além disso, nós temos ainda, teremos ainda a gravação das leis municipais. Como o edital saiu agora, no início do mês de fevereiro, eu não vou conseguir gravar essas aulas nos próximos dias, mas eu vou fazer a gravação delas no início do mês de março e vocês terão essas aulas disponíveis a tempo de estudar. Inclusive, na descrição do curso, eu coloquei as datas em que eu vou fazer a gravação dessas aulas. Assim que eu gravar essas aulas, eu vou disponibilizar para vocês as aulas com apostila e questões para vocês praticarem também sobre essas duas leis municipais. Então, é isso no conteúdo de legislação. Agora vem o conteúdo para nível médio e técnico. E aqui, o conteúdo de nível médio e técnico em português e matemática também é igual ao nível superior. Primeiro aqui, inclusive, professores em português. Primeiro, o conteúdo de português é o que a Legale sempre bota nos seus editais. A prova vai começar com o texto, vai ter perguntas de interpretação do texto e depois perguntas gramaticais e ortográficas sobre os assuntos aqui listados. No curso preparatório, o professor Daniel trabalha com vocês cada um desses assuntos e também mostra algumas provas aplicadas pela Legale, para mostrar para vocês como costumam ser as questões da banca. O próximo conteúdo aqui é o conteúdo de matemática, que também é igual para nível médio e superior, exceto professores, porque para professores não cai essa disciplina. Aqui, pessoal, a professora Maria Alice gravou um curso ensinando para vocês todos esses assuntos com base no que a banca Legale está pedindo nas provas. Então, vocês vão ter as aulas sobre cada um desses assuntos e, no final de cada assunto, a professora Maria Alice traz questões para mostrar para vocês como que isso tem sido perguntado nas questões da banca. São vários assuntos que envolvem conjuntos, razões, funções de primeiro e segundo grau, equações de primeiro e segundo grau, trigonometria, geometria, matriz determinante, análise combinatória, dentre outros assuntos. Todos esses assuntos são trabalhados no curso pela professora, incluindo também sempre questões de cada assunto para vocês perceberem como são as questões e já irem treinando para a prova. O conteúdo de informática, ele tem uma pequena diferença do nível médio para o nível superior. Para o nível médio, é pedido o estudo do Microsoft Windows 11 e superiores, o estudo do Microsoft Word 365, o estudo do navegador Google Chrome. Esses são os conteúdos para nível médio. Para os cargos de nível superior, além desses assuntos, o edital pede também o Excel. Por isso, nós temos um curso diferente para os cargos de nível médio e para os cargos de nível superior, porque o conteúdo de informática tem essa pequena diferença no edital. O conhecimento gerais e atualidades é o mesmo conteúdo que estava lá para nível fundamental e legislação também é o mesmo conteúdo para todos os níveis de escolaridade. Para os cargos de nível superior, como eu já falei para vocês, língua portuguesa e matemática é o mesmo conteúdo. A informática, para o nível superior, pede também o estudo do Excel, conforme está aqui na letra C. Tem esse assunto a mais, portanto. A legislação para os cargos de nível superior também é igual. E agora vem os conteúdos para professor, porque eu mostrei para vocês que o professor, para cargos de professor, não cai matemática nem informática. No lugar disso, é cobrado para os professores fundamentos da educação, que são conhecimentos pedagógicos e legislação da educação. Aqui a professora Jéssica, que é pedagoga, gravou as aulas trabalhando cada um desses assuntos que estão aqui. Vocês vão ter que estudar somente para os cargos de professor. Pensadores da educação e história da educação, elementos da prática pedagógica, teorias do conhecimento e aprendizagem, projeto político pedagógico, tipo de conhecimento, educação inclusiva, algumas obras aqui listadas, e depois a legislação da educação, que é a BNCC, o Pacto Nacional pela Alfabetização, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência e as diretrizes curriculares para o ensino das relações étnico-raciais no Brasil. Muito bem. Então, esse é o conteúdo que é comum a todos os cargos nesse concurso. Depois, de acordo com o cargo por qual você vai te inscrever, aqui nos específicos estão os conteúdos que têm que ser estudados. E aí, de acordo com o cargo, vai mudar justamente esse conteúdo a estudar. Eles estão organizados em ordem alfabética e é muito importante que vocês busquem estudar esses assuntos para que até a prova vocês consigam, então, estar sabendo tudo para ter condições de ter um bom resultado. Vamos agora dar uma olhada lá no fim do edital as datas de realização dessa prova para que vocês já possam organizar os estudos. essa informação está lá na última página do edital. Estou passando aqui rapidamente para mostrar para vocês. Vamos chegar lá. A última página do edital, então, vai nos trazer um calendário das provas. Aqui está. Na página 112, na penúltima página do edital, a gente vai encontrar essa informação. O edital foi publicado hoje, dia 1º de fevereiro, e hoje mesmo vocês já podem se inscrever no site. Até o dia 20 de fevereiro, vocês podem se inscrever no site legaliconcursos.com.br. A prova desse concurso será aplicada no dia 23 de março de 2024. Então, a gente tem aí, eu diria, praticamente um mês e meio até a prova. Dá um pouco mais, né? Mas praticamente um mês e meio. E é importante que vocês não percam tempo, que vocês se organizem para começar hoje mesmo a estudar, organizem o material e comecem logo os estudos para conseguirem chegar lá no mês de março com um bom domínio da matéria, com boas condições de conquistar essa vaga. Para ajudar vocês nisso, o nosso curso preparatório vai economizar muito tempo de vocês. porque no nosso curso preparatório, os nossos professores já organizaram esse assunto de uma forma mais direta, mais objetiva, para que vocês consigam, nesse curto tempo, estudar esses assuntos. Sem falar que nós reunimos muitas questões, né? Nas disciplinas de português, matemática e informática, vocês vão encontrar questões da banca. Nas disciplinas de legislação, para conseguir fazer um curso bem completo para vocês, eu mesmo elaboro questões no estilo da banca, para que vocês tenham muitas questões para resolver. E essas questões todas que eu elaboro, eu disponibilizo depois a correção em vídeo, para que vocês esclareçam qualquer dúvida que possa ter ficado e também para que isso sirva como uma forma de revisão, né? Para a nossa prova. Então é isso, pessoal. Espero vocês, para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso do município de Antônio Prato. Tchau. 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 Tchau.